Isto é mdnz, mdldzlar, ele é de encodar-se heredalers. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Ira continua a dizer o que pensa. Oron diz que devo ir com Selene. Ira diz para não ir imediatamente. Depois que Ira diz isso, ela imediatamente foge de Oron. Já estávamos acostumados com a fuga de Ira de Oron. Oron parece estar acostumado com isso. Ira se tranca no banheiro e se encosta na porta. Então o que eu disse, comecei o da minha boca. Oron fica muito feliz ao ouvir esta palavra de Ira. Ele garante que Ira o ama e sorri. Ira fica muito tempo no banheiro. Oron está esperando por ele no sofá. Ira sai de banheiro pensando que Oron está dormindo. Mas quando ele vê Oron na frente dele, ele imediatamente vai para a cama. Então ele pergunta a Oron, você está incomodado por minha casa? Oron olha para ele com os olhos cheios de amor e diz que não vou me incomodar com você. Ira se surpreende com isso. Oron olha para Oron e sorri. Ao ouvir isso, Ira desiste de ir para a cama e vai até ali para escapar de Oron novamente. Depois de ficar ali por um tempo com Ali, ele volta para a sala. Ira pensa que Oron está dormindo desta vez, mas Oron não está dormindo novamente. Quando Ira abre a porta, ela se surpreende ao ver Oron na frente dela e faz um sorriso envergonhado novamente. Mas, percebendo que não pode mais fugir, vai para a cama. De manhã, Ira leva o café do Oron. Oron irá a um jantar de negócios, mas não quer deixar Ira sozinha. Mais precisamente, ele não quer separar Ira de seu lado. Vou jantar com os executivos de uma empresa francesa esta noite. Ele diz que será um encontro de casal. Ira fica surpresa ao ouvir isso. Ele sai da sala e diz que vou usá-lo. Oron liga para seu assistente e diz a ele para jantar com sua esposa. Ira está muito animada para ir jantar com Oron. Ele pensa mais sobre o que vestir. Mas Nussá vem em seu socorro e o prepara para o jantar. Oron está esperando por ele no topo da escada. Oron está falando ao telefone naquele momento. Quando Oron vê Ira, ele não consegue tirar os olhos dela. Ele se apaixona por Ira novamente. Ira, por outro lado, está descendo as escadas como uma princesa. Oron está oficialmente fascinado pela beleza de Ira. Ele esqueceu que estava falando ao telefone para cuidar dele. Oron e Ira vão ao restaurante. Oron se levanta de Ira para lavar as mãos. Ira está sozinho à mesa. Em seguida, o garçom chega e pergunta a Ira se ela gostaria de tomar um drink antes do jantar. Ira diz muito obrigado, mas vou esperar por minha esposa. Enquanto isso, Oron está atrás do garçom e ouve Ira chamando minha esposa. Quando Oron ouve isso, ele gosta muito e olha para Ira com olhos cheios de amor. Ira também fica muito envergonhada ao ver que Oron está ali. Eles são realmente como marido e mulher agora. Então Oron se senta na frente dele. Oron ainda está olhando para Ira com olhos cheios de amor. Desta vez, Ira não tirou os olhos dele. Quando este é o caso, Oron diz a ela que você é muito bonita. Quando Ira ouve isso, seu rosto fica vermelho e envergonhado. Eles são tão bonitos também, mas não seria melhor se eles chegassem mais perto? Como será esse encontro de Oron? Ira se sentirá estranho nessa situação. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.